Virgindade é um assunto repleto de questões que envolvem moral, tradição e políticas de gênero. No episódio de hoje você irá ver pessoas que escolheram esperar, que optaram por não fazer sexo antes do casamento e também pessoas que começaram cedo a vida sexual. Porque não é muito comum. Aí a mídia fica preocupada com a aceitação do público. Vai ser sempre um tabu. E acaba ainda sendo um tabu. Sim, precisa ser quebrado esse tabu. O fato de eu ser virgin, acho que me dá de boa meio que uma segurança, porque é igual eu falei, pra mim é uma coisa que eu acho que é importante você tem que fazer com a pessoa que você gosta e você tem que ter uma cabeça, você tem que ser madura pra fazer isso. Então eu acho que isso seja uma coisa importante pra mim. Tipo, é isso que me dá, de me dar segurança, de saber que eu não fiz isso com a própria pessoa e eu não tô correndo pra fazer isso. Eu não sei se segurança é a palavra, mas eu meio que me sei de especial, porque eu acho que praticamente só não me fez e aí... Eu também acho que tem que ser tipo especial, não sei. Eu penso assim, a gente tem que ser especial aí. Muita gente, tipo, a gente conhece pessoas que fizeram com qualquer pessoa e tipo, se magoaram, sabe? Então eu acho que, tipo, quando a gente estiver madura com alguém que você ame, sabe? Isso mais pra frente, não sei. Eu acho que isso já é uma segurança, sabe? Quando eu estiver segura, eu vou fazer. E se a gente fizer antes, eu penso assim, né? Se eu fizer antes ou com qualquer um, depois eu vou acabar me arrependendo, sabe? Então é melhor eu fazer e ter segurança disso. Eu acho que não tem muita necessidade. Eu acho que não vale a pena ficar pulando fases da vida. Acho que tudo tem uma nossa base. Tem a história de que o imen seria o marcador da virgindade? Tem. Mas eu acho que a gente tem que pensar na sexualidade de uma maneira mais ampla, que é o que a gente não conversa, que é a diversidade sexual, pra gente poder entender que sexualidade, viver a sexualidade, ter uma relação sexual vai muito além das práticas de penetração. Em relação ao corpo, não existem mudanças que vão decorrer da relação sexual em si, tá? O que acontece é que geralmente é concomitante com o início da vida sexual uma fase de puberdade, uma fase de mudanças corporais que já são da mulher ou dos meninos, tá? Por isso que tem esse tabu. A única mudança, se a gente for pensar que em iniciação de vida sexual, com certeza existem várias práticas que já são iniciação de vida sexual, mas se a gente for pensar em penetração, teria o rompimento de imen, em alguns casos, das meninas, que seria a única mudança física que a gente consegue constatar, tá? Mas essa questão de aumento de quadril, aumento de seio, isso aí é porque geralmente vem concomitante com fase da vida que as meninas têm a relação sexual, seria a mesma de desenvolvimento de puberdade. Eu até brinco com as minhas amigas, eu falo pra elas que sexo deveria ser uma coisa que não deveria ser tabu nunca, porque é a coisa mais natural do mundo, e ainda, infelizmente, tem muita gente que tem vergonha de falar sobre isso. Firmes na nossa convicção católica de que a castidade é o chamado de Deus pra nossa vida, decidimos ir contra a maré, decidimos ir contra o que se tornou comum, porque sabemos que pra nós, dentro da nossa fé, isso é o que Deus nos propõe. A gente vê que pras meninas isso é muito mais forte, porque tinha uma questão de resguardo, que veio sempre ao longo do tempo, de manter essa virginidade para o marido, isso seria como um presente, um resguardo, só ter a relação. A religiosidade traz isso como você ter a relação sexual com alguém, seria exclusivamente com a pessoa com quem você vai estar envolvida pelo resto da sua vida. E como a gente tem uma criação puramente baseada em religião, em cristã, principalmente religião cristã, traz isso muito forte. A sexualidade seria um marco de maturidade, teoricamente, quando você já tem uma vida sexual ativa, você seria adulto, teria um marco de maturidade. Então, os jovens estão sempre buscando se colocar, se afirmar socialmente, é onde eles vão maturando a identidade deles. Então, se dentro do convívio deles as pessoas já tiveram relação, acaba virando uma espécie de cobrança pra ter, pra dar esse passo, esse marco de maturidade. Perdi minha virgindade com 18 anos. Eu tinha um parceiro, eu sentei com os dois e falei, olha, não sou mais virgem. A reação do meu pai foi um pouco assustadora, né, no começo, mas ele tranquilizou e conversou com o meu parceiro na época. E a minha mãe me levou no ginecologista pra tirar todas as dúvidas que ela ainda não tinha tirado. A gente não pode falar em idade correta, né? A relação sexual, ela depende, além de fatores orgânicos do corpo, estar preparada nesse sentido, uma maturidade psicológica pra saber lidar principalmente com as consequências de um ato sexual, que são as possíveis, vamos dizer, gravidez, as possíveis doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo o prazer. Se a gente não tem uma dimensão de prazer, um autoconhecimento, a gente não tá preparado nem pra se engajar numa relação sexual de uma maneira correta, satisfatória. Mas não existe uma idade limite que a gente possa falar que o corpo estaria preparado. Uma menina, claro, teria que ter pelo menos entrado na puberdade pra ter um preparo orgânico, né, uma menina ou um menino corporal. Mas aí as questões psicológicas talvez exijam um pouco mais de tempo pra isso, pra estar pronto. Pra grande maioria das pessoas, um jovem de 23 anos se declarar como virgem é a maior das vergonhas. Ou ele é, no caso de um homem, ou ele é homossexual e tá querendo esconder isso, ou ele não tem confiança suficiente pra tomar a frente, ou pra tomar essa decisão. Essa é a reação da maioria das pessoas. Nossa sociedade é, em geral, machista e um pouco heteronormativa, né, e a perda da virgindade no sentido heterossexual, assim, é uma coisa marcada pros pais como um alívio da definição da sexualidade dos meninos. Então eu acho que vem um pouquinho do sentido da cobrança, e se a sociedade é machista, então o conceito de que quanto mais mulheres o homem tiver, quanto mais relações ele tiver, é bacana pra ele, ao contrário das meninas, né, que quanto menos tiver, seria mais interessante. As pessoas chacotam, é motivo de humilhação. Então, é claro, é difícil pra maioria das pessoas falar no assunto por causa disso, porque sabem das consequências que sofrerão pela maior parte da sociedade, que não vai aprovar, e não só não vai aprovar, vai de alguma forma criticar ou tirar sal. As pessoas, elas pensam, nossa, que triste, eles não vivem, eles não fazem sexo, nossa, que infelizes. Não, a gente é muito feliz. Então, pra muitos é uma postura muito radical, uma postura que não condiz com o mundo de hoje. A nossa proposta é vivenciar o sexo no momento que ele é pra ser vivenciado. Nós temos ele como algo sagrado. E também, ao mesmo tempo, deixar claro que por mais que seja algo que nos satisfaça, é ao mesmo tempo difícil, porque nós temos que tomar certas preocupações, porque o interesse sexual existe tanto da minha parte quanto da parte dela. Então, tem certas situações que devem ser evitadas, pra que a gente consiga preservar essa castidade. Então, o sexo antes do casamento é algo incoerente. Não se pode ligar os corpos sem haver uma ligação das almas, sem conhecer profundamente a pessoa. Então, nós não queremos banalizar algo que foi um presente de Deus pra nós. Cada um tem a sua escolha, tem o seu momento. Até os 18 anos, eu vi que foi o meu momento. Eu poderia ter esperado mais. Só que, como eu já estava preparada, eu resolvi perder a virgindade. Só que aqueles casais que ainda são virgens, e resolveram esperar, escolher esperar, é legal também, porque eles não estão preparados, não estão no momento deles. Então, tem que ser tudo no momento. Se você é virgem, segue o seu momento. Se você não é mais virgem, e você quer ter a sua relação ativa, também segue o seu momento, entendeu? As pessoas, elas têm que parar de ter tabu. Elas têm que começar a viver por elas, o que faz bem a elas. A partir do momento que elas começam a viver pra elas, e fazer aquilo que agrada a elas, sem pensar nas coisas que as pessoas vão pensar, elas vivem muito melhor. Na minha vida, eu sempre quis. Por mais que eu não enxergava isso, mas, no fundo, eu queria. No fundo, eu não queria. Eu queria me guardar até o meu casamento. Hoje em dia, a gente tem vários avanços. Eu acho que a gente vive uma revolução sexual para as mulheres, sim. Mas acho também que a gente tem que tomar cuidado, porque, de um lado, eu vejo que se pode já dormir no primeiro encontro, pode dormir com quem quiser, mas, de outro, eu vejo que, dentro da casa, as mulheres fingem orgasmo e não conversam sobre isso. É uma coisa natural. Eu não acho, assim, que é feio falar que eu sou ativa, mesmo não tendo um parceiro, né? Porque, assim, homens têm vontade e mulheres também têm. Então... No próximo episódio da série Tabu, vamos falar sobre racismo. É um conhecimento condicionado que tem nas pessoas, de esperar que pessoas negras estejam servindo elas. Não é cabível para um ser humano falar que é mimimi. Fique ligado no TV Focop Online para acompanhar todos os episódios da série. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima.